E hoje eu vou trazer para vocês a resenha completa de um perfume nacional da casa Natura que poucas pessoas comentam, poucas pessoas falam a respeito dele mas é uma excelente opção de perfume Assinatura e com ótimo custo-benefício também eu estou falando do Natura Humor a Rigor vocês querem saber tudo a respeito desse perfume? então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas não perde mais tempo já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela voadora, aquela pancada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa um perfume nacional que não tem tanta hype, não é tão comentado assim mas acaba entregando um bom custo-benefício, uma boa qualidade uma boa performance se levarmos em consideração o preço, o seu custo-benefício a concentração da fragrância, a sua proposta também e eu não tenho nada do que reclamar do Humor a Rigor e é um perfume que eu já recomendo que vocês conheçam que vem nesse belíssimo frasco, muito bonitinho padrão da linha Humor nessa coloração preto fosco com esse terno aqui na frente remetendo a algo mais formal mas é um perfume que você consegue utilizar numa situação mais casual também frasco de 75 ml e fragrância em concentração Del Colônia e aqui a sua caixinha bem legal também na frente toda branca com as letras na cor preta aqui atrás algumas informações mais importantes e aqui do lado briefing de criação ele é classificado como um aromático moderado e etc e gente, é um bom custo-benefício não tem como negar isso para vocês borrifando aqui no meu braço esquerdo para pegar melhor essa saída aliás, o borrifador é muito bom não tenho do que reclamar também e é uma saída mais fresca muito gostosa e você acaba se encantando logo na primeira borrifada tem uma nota de cardamomo que vai trazer um especiado mais fresco muito gostoso com aquele lado mais verdinho um pouco mais picante cercado por notas frutadas de maçã e toranja só que olha só que interessante essa nota de cardamomo acaba se pronunciando um pouco mais embora seja uma nota de topo ela aparece por toda a vida da fragrância ela vai acompanhando a evolução e não some por completo ela fica ali rondando esse lado mais atalcado polvoroso que a fragrância tem ali nas notas de coração e é realmente uma nota muito bem trabalhada e de muita qualidade aqui já esse lado frutado de maçã e toranja vai se dissipando aos poucos conforme as notas de coração começam a aparecer as notas de base esse lado do cardamomo continua se sobressaindo bastante e essas notas frutadas vai se dissipando aos poucos embora ele seja um perfume mais simples e até mesmo barato pelo que ele entrega você consegue notar a transição das notas de topo para as notas de coração aonde essa nota de cardamomo dá uma sentada na pele ela dá uma acalmada e as notas florais de violeta e eleutrópio começam a aparecer e as nuances frutadas começam a desaparecer esse lance floral da violeta e eleutrópio vai trazer um lado polvoroso levemente mais atalcado mas não tem aquele cheiro da nota de íris que muita gente odeia que vai trazer aquele aspecto de giziceira maquiagem batom alguma coisa desse tipo esquece porque aqui você não tem essa nuance você não tem essa faceta polvorosa atalcada agressiva da nota de íris é um lado floral mais tranquilo que traz um certo conforto casa muito bem com essa nota de cardamomo e as notas de base que são as notas de sândalo almíscar e âmbar é um perfume que tem sim esse lado amadeirado do sândalo até levemente um pouco mais cremoso mais lactônico e essa nota de almíscar que vai trazer um certo acabamento na fragrância dá uma lapidada ajuda a trazer um toque mais confortável também e a nota de âmbar é a nota que eu menos sinto aqui nessa fragrância não é aquele aspecto ambarado mais adocicado quente e sensual não ele se comporta de forma realmente um pouco mais aromática com essas notas florais esse cardamomo e essa base mais amiscarada e mais amadeirada também é um perfume que rende elogios é um perfume tranquilo para ser usado durante o dia a dia como assinatura e se você não conhece essa fragrância você não sabe o que está perdendo é um perfume sim muito simples não inventou a roda não tem nada de tom extraordinário mas é aquele arroz com feijão muito bem feito que vai te atender durante o dia a dia seja no seu ambiente de trabalho escola faculdade ocasiões mais formais algo assim mais casual ele vai te atender tranquilamente e pelo menos na minha pele entregando um desempenho bem tranquilo bom levando em consideração o seu custo benefício e a sua proposta uma projeção de mais ou menos uma hora a uma hora e meia de forma moderada ele não é bomba atômica ele não exala tanto assim e depois ele fica mais rente a pele fixando por até seis horas ou seja pelo preço que é cobrado pela sua proposta é um desempenho razoável está dentro da linha humor que não tem assim um desempenho tão avassalador não são perfumes tão potentes assim vale o preço que é cobrado é um perfume que te entrega versatilidade um desempenho razoável e se você quiser reaplicar durante o dia a dia como o seu frasco é pequenininho não tem problema você pode levar na mochila sem qualquer tipo de problema e se você quiser adquirir os perfumes da Natura com ótimo preço com ótimo desconto vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo pra vocês a loja parceira do canal Gloss Story que pertence ao meu amigo João Vitor vou deixar ali tudo direitinho o espaço digital da Natura cupom de desconto pra você aproveitar e economizar uma graninha com toda a certeza e se você já conhece o humor a rigor da Natura deixe sua opinião nos comentários pra gente trocar uma ideia e eu vou ficando por aqui quero agradecer a presença o carinho de todos vocês quem assistiu esse vídeo até o final e ainda não é inscrito no meu canal não perde mais tempo já se inscreva ativa as notificações pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquele joinha que com certeza vai ajudar demais na divulgação desse vídeo um forte abraço pra vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau